Lucy Nelson é uma garota adolescente americana que tem problemas com o pai alcoólatra e ela tenta mudar toda essa realidade ao seu entorno, mas de uma forma não muito convencional. Os seus pensamentos de vida, suas convicções religiosas, inclusive, deixam as suas visões de mundo muito conservadoras. De certa forma, esse panorama não é bem banal, é bem típico de escritores de filmes, de escritores de qualidade até questionáveis, mas a gente tem uma história banal escrita pelo grande Philip Roth, um mestre da ficção realista, e ele pega essa história tão banal de uma filha que tem conflitos com o pai, o pai alcoólatra, e transforma numa excelente obra literária, que a gente vai conversar sobre ela agora, logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom, pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Está rolando o sorteio, o vídeo 40 aqui do canal, procura ele, está logo aqui embaixo. Vou deixar o link no box de inscrição. Um sorteio bem bacana do livro do Henry James, edição rara da COSAC, também tem literatura contemporânea brasileira, Adneio Silvestre e Marco Severo, tem um diário de leituras da Borrões, tem um estojo de caneta estabilo, enfim, se liga aqui para participar nesse link logo aqui embaixo. Mas hoje nós vamos falar de Philip Roth, Quando Ela Era Boa, livro de 67, uma das primeiras obras do Roth, ele escreveu mais de 30 livros. Se eu não estou enganado, esse livro é o terceiro da obra dele, lançamento da Companhia das Letras, esse livro era inédito no Brasil. Ele faleceu no último mês de maio e a Companhia das Letras lançou agora, em julho, esse livro, é a tradução do Jorio Dauster, que é um dos grandes tradutores da obra do Roth, junto com o Rubens Figueiredo e o Paulo Henrique Britos também. E aqui, mais um panorama, mais um recorte da sociedade americana, dessa vez no meio oeste americano. Pós Segunda Guerra Mundial, o meio oeste americano ali, em torno dos anos 40, entrando para os anos 50, é onde se passa esse livro. E só para a gente contextualizar, antes de eu começar a contar a história do que se passa, dessa personagem que eu contei no início do vídeo, ali o que está acontecendo nessa região no meio oeste americano, o presidente é o Truman, Harry Truman, é o presidente que assumiu no final da Segunda Guerra Mundial, ainda na Guerra do Pacífico, contra o Japão, foi o presidente que lançou as bombas atômicas, as duas bombas atômicas no Japão, deu um ponto final com esse ato na Segunda Guerra Mundial e inaugurou o conflito da Guerra Fria com a União Soviética. Então a gente já entende que tem um panorama anticomunista nos Estados Unidos, o anticomunismo já muito forte, muito presente dentro da sociedade americana e nessa região, especialmente nessa região, que é a região da industrialização americana, a região dos grandes lagos ali, do Missouri, do Michigan, da cidade de Detroit, que é a meca ali da indústria automobilística, dessa região das indústrias do carvão, carvoeira, é a região que ficou conhecida como o cinturão do aço, teve um progresso industrial muito forte no século XX, iniciado logo depois da Segunda Guerra Mundial, teve esse boom industrial nessa região. Hoje é considerado o cinturão da ferrugem, porque muitas dessas indústrias se instalaram na China, na Ásia, enfim, com a globalização. No final dos anos 80, 90, já havia um declínio muito forte dessas cidades, hoje tem praticamente cidades fantasmas nessa região. E o Rolf pegou esse contexto, desse boom pós-Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, dessa geração de adolescentes que viveram ali, cresceram com a realidade da guerra, os pais sofreram a Grande Depressão em 1929, nos anos 30, sobreviveram também à guerra, apesar de não ter havido guerra dentro do território americano, mas sofreram a crise, a continuidade da crise da Depressão Americana, e a Nova América, que estava nascendo da América Vitoriosa, após a Segunda Guerra. Então é nesse contexto que o Rolf pega e cria a sua primeira e única personagem mulher, que é a Luz Nelson, uma jovem adolescente que tem problemas com o pai alcoólatra. E é um mote muito banal, esse de um adolescente que tenta uma vida feliz, um progresso de vida, mas tem conflitos familiares, e há esse embate, né? É um debate extremamente banal, como eu falei no início, mas que nas mãos do talentoso escritor Filipe Rolf, se torna uma obra muito pesada, assim, é um drama psicológico também, muito debate, muito típico do Filipe Rolf, né? Aqui a gente não vai ter o Rolf tradicional ainda, que viria logo depois, por exemplo, com o Alexander Portnall e com o Complexo de Portnall, de Sestentes de 1969, dois anos depois do lançamento desse livro. Mas a Luz Nelson não deixa de ser um personagem importante também, marcante, inclusive. Mas a Binda Verdade é um personagem, é um livro lá do B, do Rolf, né? Ele não tá como o Complexo de Portnall, como o Teatro de Sábate, do Mickey Sábate, como a marca humana do Coleman Silk, Homem Comum, A Humilhação, romances mais... Complou contra a América, Casei com o Comunista, ou romances mais conhecidos, né? Ele é um romance mais lado B, mas de muita qualidade, obviamente, de muita... de diálogos extremamente bem escritos. Mas, enfim, vamos falar aqui... Já falei um pouquinho demais sobre o contexto, mas vamos falar o contexto americano desse período do livro, mas vamos falar do livro em si. A Luz Nelson tem esses problemas e a gente vai acompanhando alguns... Essa transformação dela da adolescência, saindo da escola e indo para a faculdade, né? Essa transformação dela já trabalhando e já buscando uma identidade religiosa, suas convicções, ela entra pra igreja católica pra tentar entender esses conflitos que acontecem na família dela, do pai violento, do pai alcoólatra, do pai que não progrediu na vida, que mora com o avô materno dela, os pais moram na mesma casa dos avós, e o avô é muito complacente com tudo, os diálogos, é aberto ao diálogo, o avô quer resolver tudo na base do diálogo, e a Lúcia tem as convicções dela que não se resolvem assim, ela quer transformar o meio da vida dela de forma muito conservadora, e os conflitos são imensos, seja com o pai dela, seja com o avô dela, seja com a mãe dela, que é muito omissa, uma pessoa que sofre com todos esses conflitos, com a vida que não esperava, ela também cresceu sem essa relação com o pai, ela perdeu o fio condutor que liga fraternalmente, que a liga fraternalmente com o pai, e tem um marido que foi do exército durante um período de um ano, ou pouco mais de um ano, que tem uma certa popularidade nessa cidade pequena, os dois vão para a faculdade juntos, e eu não vou contar mais, porque eu não quero contar spoilers, mas tudo que gira em torno das pessoas próximas a ela, ela tenta justificar de alguma forma as coisas ruins que acontecem na vida dela, como os problemas do mundo, ela nunca volta para si, ela nunca se enxerga para dentro de si, a natureza de alguns problemas que a cercam, ela quer corrigir o mundo ao seu modo, e não tentar se adaptar às diferenças do mundo, inclusive tem um trecho do livro, que é uma personagem da amiga dela, prima do marido dela, que vai para a faculdade também, mas é outra faculdade, é em Chicago, é legal quando o Rolf faz essa comparação, dela que ficou na faculdade provinciana, próximo a alguns quilômetros da casa dela, onde ela cresceu, e com o marido dela também, que faz outro curso nessa mesma faculdade, e a amiga que vai para Chicago, para o grande centro, nascedora ali de movimentos feministas, gays, negros, aquele boom desses movimentos que estavam acontecendo em Chicago, em São Francisco, Los Angeles, Nova York, nas grandes capitais, ela vê com maus olhos quando a prima volta, de um período de férias, ela vê com maus olhos como a prima do marido, que é a amiga de infância dela, ela vê com maus olhos como ela mudou, como ela se envolve com negros, como ela se envolve com os movimentos feministas, e eu achei muito interessante essa parte, os diálogos desse livro são muito bons, é muito rápido, é típico mesmo, é como se você estivesse vivendo o drama aqui, um drama psicológico, eu gosto muito desse tipo de livro, eu gosto de filmes assim, eu realmente gosto de dramas assim, mas dramas bem feitos, não é pegar um filme, por exemplo, de qualquer um, ou um livro escrito por qualquer um, de uma jovem adolescente, que quer sonhar com o mundo, isso é digno, mas nem sempre é bem feito, não encaixa bem, fazem floreio demais, e criam um mundo muito coloridinho, e o Philip Ruff é justamente o contrário, ele cria um mundo muito mais real, uma realidade muito nua e crua, muito dura inclusive também, muito dura, mas que não deixa de ser um reflexo de uma parte da sociedade, a sociedade americana, ele foi um dos grandes leitores do que era a sociedade americana, especialmente desse período pós segunda guerra, ele, esse livro é de 67, quando ele ambientou esse livro aqui no começo dos anos 40, é o que ele viu quando adolescente também, é o que ele pode ter, pegue elementos biográficos, como ele fez muito dessas artimanhas, de trazer elementos biográficos para dentro do livro, e deve ter carregado dessas experiências para formar os personagens desse livro. A primeira parte do livro é praticamente contando sobre os ancestrais da Lucy, a história de vida do avô dela, para meio que justificar os acontecimentos que viriam a seguir, então ele se preocupa muito com a formação do romance dele, nesse aspecto, do conjunto da obra como um todo. São 350 páginas, uma edição convencional, não foi lançada como edição de bolso, inclusive a Companhia das Letras voltou a reimprimir os livros dele nessas edições convencionais, é uma oportunidade para quem quer conhecer as obras de Philip Ruff, ela já estava com essa edição pronta, talvez esperando um Nobel para colocar como Companhia, prêmio Nobel, que ela muda o selinho dela aqui, tipo esse selinho aqui que ela usa nessas edições do Saramago, por exemplo. Ela usa em outros escritores, o caso do Ishiro é o mais recente deles, que ela também lançou com essas obras, essa edição comemorativa, talvez estivesse segurando nesse sentido, apesar de que eu acho que o Ruff, mesmo se não tivesse morrido em maio, não venceria o Nobel, o colegiado lá no Nobel nunca se identificou muito com essa obra do Ruff, até o acusou de fazer uma obra provinciana, só falar do homem americano, do homem que só pensa em sexo, e curiosamente, no ano da morte do Philip Ruff, o próprio Nobel não vai premiar ninguém, não vai laurear ninguém, porque está envolvido, o grande colegiado sueco, lá da academia sueca, está envolvido em um grande escândalo sexual, e parecem as ironias, essas coincidências que acontecem na vida, a vingança do Philip Ruff foi essa, esse ano não vai ter prêmio Nobel, somente no próximo ano, é que vão ser indicados dois vencedores para o prêmio de literatura, então é isso pessoal, a resenha dessa semana foi sobre esse livro, quem já leu o Philip Ruff e não leu esse livro, eu recomendo que faça a leitura, quem não leu nada do Philip Ruff também pode ler esse livro, acho que pode ser também um bom pontapé de entrada na obra do escritor, e aproveita que foi um lançamento, aproveita para conhecer, se você já leu, deixa o comentário aqui embaixo, o que você achou desses livros, se você gosta do Philip Ruff, deixa o like nesse vídeo, manda um beijinho para a mãe, para o papai, para os comentários, e é isso aí, tchau! Tchau!